no momento que eles forem entrar em campo ficam as crianças ali esperando os jogadores, o que me chamou atenção foi que nenhuma criança quis entrar com ele chegou assim, eu fiquei com pena sabe, daquela cena ali todo mundo disputando ali, o Jota Pegavão foi o último a entrar, tava ele com a mão na cintura assim, olhando pro nada, e nenhuma criança quis aí veio o pessoal que tava organizando as crianças, trouxe uma pra entrar com ele, um menino maiorzinho, o menino olhou pra cara dele assim, já fez uma cara de tristeza, botou a mão na cintura olhou pro lado, e os jogadores já sentiu, sabe, ele entrou com esse peso, dava pra ver o quão triste ele estava nesse momento, teve vaias pra ele no telão, quando foi anunciado o quanto que vai pesando isso pra ele, nesse momento assim, mas ele entrou com a criança ali, e ainda bem que fez o gol pra ir tirando o peso aos poucos, né tchau